Tudo na vida requer planejamento e conhecer o propósito de Deus para a sua vida deve estar incluído no plano. Afinal, Deus nos planejou. Não viemos a este mundo sem um propósito já estabelecido pelo Senhor. Fomos criados para vivermos uma vida abundante. Sem Deus e um propósito, a vida não tem significado. Sem a presença de Deus, a vida fica sem o propósito principal e, sem esse principal, a vida carece de um significado consistente. Na palavra de Deus, diversas pessoas expressaram sua falta de esperança. Isaías queixou-se, mas eu disse, de balde tenho trabalhado, inútil e vãomente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor e o meu galardão perante o meu Deus. Isaías 49, verso 4. A pior mazela na vida do ser humano não é a morte, mas sim uma vida sem sentidos, sem planos ou metas estabelecidas. Conhecer seu propósito simplifica a vida. Em 1 Samuel 3, encontramos o menino Samuel ministrando perante o Senhor sobre a direção do sacerdão do sacerdote Eli. Samuel veio à existência como um milagre. Sua mãe Ana era estéreo e o Senhor ouviu sua oração no momento em que ela fez o voto de entregar o filho a ele. Veja o propósito. Ana queria um filho e Deus um profeta. E mesmo Samuel, já no templo, ainda novo levou tempo para o Senhor se reverar a ele e dizer qual era seu plano estabelecido para sua vida. Samuel, ao ouvir a voz de Deus e receber as diretrizes do seu propósito, tudo ficou mais claro e nítido para ele. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez e ele levantando-se foi a Eli e disse Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o menino. Pelo que Eli disse a Samuel, vai deitar-te e há de ser que, se te chamar dirás, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Foi, pois, Samuel e deitou-se no seu lugar. Depois veio o Senhor, parou e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Ao que respondeu Samuel, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Então disse o Senhor a Samuel, Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual fará atinir ambos os ouvidos a todo o que a ouvir. 1 Samuel 3, verso 8 a 11. Samuel crescia, amadurecia, o Senhor estava com ele e foi confirmado como profeta para a nação de Israel, sacerdote do Senhor e juiz do povo. Permita que o Senhor revele o seu propósito para a sua vida. Viver os planos de Deus e cumprir nosso propósito servindo a ele e ao próximo produz alegria, amor e intensidade. E isso só é possível através dos relacionamentos com o irmão, com a família, com a igreja, com os amigos. Temos que vivê-la com todas as nossas forças, aproveitando o melhor que ela tem a oferecer, contando sempre com a graça de Deus. Conhecer seu propósito direciona a sua vida. Isso leva você a focar no que é importante. Com isso, a eficiência e suas energias e esforços são compensados. Faz parte da natureza humana distrair-se com assuntos de menor importância. Mas você saberá peneirar isto e não terá prejuízo com o tempo investido, perdido ou com conversas sem objetividade. Há pessoas que não criam raízes, não param em empregos, não avançam em nada, não param em igreja e não chegam a lugar algum. É necessário ter um foco, um senso de direção. Sem um propósito definido, você continuará a alterar seus rumos, empregos, relacionamentos, igreja e outras circunstâncias externas. Na esperança de que cada mudança solucione a confusão ou preencha o vazio em seu coração. Não há nada tão potente como uma vida direcionada, que é vivida com um propósito. Os homens e mulheres que mais influenciaram a história foram os mais concentrados numa direção. Entretanto, esta vida não é tudo o que há. Há mais vida do que agora. A palavra de Deus nos dá a compreensão plena de que há mais na vida que apenas o aqui e agora. E perceber que a vida é apenas uma preparação para a eternidade. Você começará a viver de forma diferente. Você começará a viver a luz da eternidade. E isso lhe dará nova perspectiva de como lidar com cada relacionamento, tarefa ou circunstância. Passará a avaliar de uma outra forma tudo o que lhe apresentar e, subitamente, muitas atividades, metas e até mesmo problemas que pareciam importantes se mostrarão banais. Quanto mais próximo você viver de Deus, mais perceberá novos significados nas coisas dessa vida. Deus deixou registrada em sua palavra diversos lampejos da eternidade e das riquezas que lá existem. As palavras de João 14, verso 2, são precisas ao assegurar isto. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou lhe ter dito. Vou preparar-vos lugar. No céu, seremos reunidos com os crentes amados, libertos de toda dor e sofrimento, recompensados por nossa fidelidade na terra e designados para um trabalho que apreciaremos realizar. Os atos desta vida definem o destino da próxima. Deveríamos compreender que dependemos do Espírito Santo e da palavra de Deus em cada instante que gastamos neste corpo terreno. Pois para chegarmos no céu, é necessário vivermos os propósitos que Deus estabeleceu para a nossa vida nesta terra. E se você chegou até aqui, se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Deus te abençoe em Cristo Jesus.